O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Em breve, a decisão será comunicada à Presidência da República. Foram 66 votos favoráveis, 5 contrários e nenhuma abstenção. Ontem, durante sabatina no Senado, Gabriel Galípolo defendeu a autonomia do Banco Central e o combate à inflação. E cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço funcional ilegal do Banco Central. E, de maneira nenhuma, a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso. A indicação do economista foi feita pelo presidente Lula. Galípolo assumirá a vaga de Roberto Campos Neto, que terá o mandato finalizado em 31 de dezembro deste ano. O mandato de um presidente do Banco Central é de 4 anos. Essa é a primeira troca do comando na instituição, depois que a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional.